Fala aí mano, bem vindo a mais um vídeo, eu quero muito pedir a ajuda de vocês, eu quero, por favor mano, me ensinem, eu quero primeiramente saber como vocês ganham GP no PES, tá ligado? Porque eu parei de jogar PES aí por um tempo e eu tinha um tempo que eu dava com 500 mil GP, só que eu gastei tudo numa box e depois eu fiquei com preguiça de ganhar mais e, tá ligado? Eu queria muito fazer uma abertura de box aqui no canal, mas eu não tô tendo GP mano, então eu gostaria de saber como vocês fazem pra ganhar GP aqui no PES, vocês me dão, comentem aí nos comentários, tá ligado? E me ajudem, por favor mano, eu não tô sabendo como ganhar GP mano, eu jogo os eventos, eu não tô jogando mais eventos de tour porque é chato demais, eu tô jogando o modo campanha agora, só que o modo campanha, sei lá mano, me ensinem aí por favor, tá ligado? Me ensinem, comentem aí nos comentários, beleza?